A construtora que ergueu o conjunto habitacional Antonieta Araújo já tomou todas as providências no sentido de realizar as intervenções necessárias nos três blocos de apartamentos. Uma empresa especializada foi contratada para fazer um estudo para identificar as causas das fissuras e apontar soluções. A empresa construtora incorporadora Soma, ela contratou, né, a gente contratou uma empresa especializada, que foi a empresa também que vendeu esse sistema para a gente, e essa empresa ela veio e fez uma visita um relatório técnico, no qual foi enviado para São Paulo, onde o calculista analisou todas as fotos enviadas e também a ferição visual, que foi feita pelo engenheiro Marcelo, onde ele fez esse relatório e mandou aqui tudo para a gente, como é que a gente tem que fazer as correções, certo? Lá não existe risco eminente de desabamento, mas existem as patologias, passou cinco anos, aquela estrutura foi, tem aproximadamente cinco anos, quatro anos, quatro anos e meio que lá foi entregue. Então houve sim uma acomodação e desse tipo de sistema construtivo, como ele mesmo diz aqui no laudo, é normal para esse tipo de construção, já que lá não é o sistema convencional, é o tipo de casas pré-moldadas, né, paredes e painéis de concreto pré-moldados. 48 famílias residentes nos apartamentos localizados nos blocos B, D e F serão removidas enquanto os imóveis passam por reformas. A moradora Aline Bezerra diz que ainda não sabe para onde vai se mudar. A gente está esperando a resposta da soma agora, para saber como que vai fazer, se a gente vai, se eles vão nos encontrar um local para a gente ficar, o que é que vai acontecer, porque a gente está sem saber o que fazer. Há uns quatro meses atrás está piorando. São rachaduras, são vazamentos também, tem a estrutura das casas assim por dentro, está ruim, tem vaso sanitário solto. Muitas famílias reclamam desses pequenos problemas. A Defesa Civil perguntou para o rapaz que veio aqui se ele teria coragem de dormir aqui e passar a noite aqui, ele disse que não. Já tem apartamento sedendo, assim, a gente já percebeu, fui nesse apartamento aqui do lado, ele já está assim, sedendo e a gente fica com medo. O secretário municipal de Defesa Civil, João Araújo, afirma que as famílias serão transferidas para outros apartamentos do mesmo conjunto habitacional, que atualmente se encontram desocupados. Nós vivemos aí há quatro meses já fazendo esse acompanhamento, a chamada dos moradores, né. Podemos presenciar pequenas trincaduras, fixuras e algumas lajes até já se desmontando das estruturas. Anunciamos no primeiro momento que nós iremos interditar os blocos. Eles contrataram um técnico de Teresina para vir fazer um laudo de solo para que pudesse ver o problema. Esse problema eles também viram que foi o solo que se movimentou. Eles deram uma previsão que em três dias resolvia um. Isso eu pedi a eles para descartar essa possibilidade. E sim, marcar para os moradores a data de iniciar. Porque lá nem três dias não faz nem a pintura num cômodo, veja, vem de um prédio. Pode botar o tanto de gente que colocar. Lá tem muita coisa para fazer. Eu digo para você aqui, como secretário da Defesa Civil, o que eu presenciar lá é uma coisa assustadora. É laje solta, sem uma pequena estrutura para oferecer para aquelas famílias. Nós estamos aqui para defender as famílias, prevenir que não aconteça o desastre. Porque depois de acontecer não temos mais o que fazer. Vamos só procurar quem for o culpado. O conjunto habitacional Antonieta Araújo, que conta com 384 apartamentos, foi construído pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os imóveis foram entregues aos beneficiários há mais de quatro anos. O engenheiro acredita que as intervenções serão logo concluídas e tranquiliza os moradores em relação à segurança. As correções, conforme está aqui no laudo técnico dele, conforme ele colocou para a gente executar, seguindo essa cartilha, esse manual técnico dele, que ele nos mandou, o pessoal pode ir sem risco algum. Quanto tempo para essas intervenções? Essas intervenções, o programado que a gente tem é terminar em dois meses, mas é o todo. É o todo. Todos os três blocos que estão apresentando essas patologias.